olá você está no canal bom dia beleza meu nome é simone e hoje é domingo dia de parceria beleza web e hoje nós vamos falar de produtos que valem a fama que tem ficou interessada aguarda aí que eu já volto mas antes de começar esse vídeo eu peço que você clique no like porque com esse like você me ajuda muito na visibilidade e no crescimento aqui do canal quanto mais o canal cresce mais conteúdo de qualidade eu posso trazer para você e isso vem através da tua colaboração clicando no like assistindo esse vídeo inteiro sem pular sem abrir outras janelas e deixando seu comentário então vamos lá gente hoje é dia de parceria com as minhas amigas e parceiras a cena aí do blog canal youtube instagram mulheres que usam make ela é a rainha do glitter ela traz maquiagens incríveis usando glitter pigmentos fala também de produtinhos que ela encontra que ela gosta então passa lá no canal dela que eu tenho certeza que vocês vão amar e a outra minha parceira querida é a denise do dede com você e eu sei ela tá aqui no youtube e também no instagram ela é a rainha da marca gente porque ela trabalha na outra e dentre tem tantas marcas com as quais ela trabalha ela é especialista na máquina então tudo que sai de novidade da máquina atrás lá no canal dela para nos mostrar em primeira mão e não somato porque a outra tem várias marcas maravilhosas e ela traz tudo lá no canal dela contando para gente mostrando fazendo reviews maravilhosos então passem lá tenho certeza também que vocês vão amar o canal da denise então hoje o tema é produtos que valem a fama que tem eu vou mostrar os meus produtinhos que eu acho que vale cada centavinho porque são maravilhosos é cumprem o que prometem tem uma ótima qualidade e eu indico para vocês tá bom então vamos começar primeiramente com produtos de skin care um que eu acho que vale completamente a fama que tem é o retinol b3 serão da la roche posei eu já trouxe ele aqui para você já fiz review já falei sobre ele em vários vídeos que eu já fiz aqui no canal porque realmente eu acho que esse produto é milagroso ele atenua as rugas ele dá firmeza a pele e você já vi isso nos primeiros usos né nos primeiros usos que você aplica esse produto na pele você já vai notar diferença né então você deve passar no rosto no pescoço e também aqui no colo porque realmente ele cumpre o que promete e ele atenua real as rugas e dá muito mais firmeza a pele outro produto que eu acho que vale a fama que tem eu sei que esse produto é muito usado aí no brasil né que é o revitalift filer com ácido e alurônico da l'oreal ele é um creme noturno e é o que eu estou usando no momento muito gente ele também é maravilhoso e ele cumpre com o que ele promete porque ele atenua as rugas e ele deixa a pele muito mais firme né eu notei muito isso aqui no contorno do rosto né então sempre à noite quando eu faço os meus cuidados de skin care eu passo ele e faço movimentos para cima e eu notei que essa parte aqui do contorno do rosto ela ficou mais firme e as rugas também foram atenuadas sobretudo aqui nessas que eu tenho bem profundas bom então eu achei que melhorou muito é um produto com preço ótimo tem uma ótima qualidade preço e ele cumpre o que promete muito muito bom real tá e agora vou passar para os cabelos eu estou usando esse shampoo aqui da 13me que é o biotin mais sete eu já fiz um resumo e um review completo dele lá no instagram né dizendo tudo o que ele promete quais são os sete problemas que geralmente os nossos cabelos tem que ele corrige né ou seja ele serve para cabelo que é descolorado cabelo tingido é cabelo assim que como o meu é muito frágil e tende a ondular né então ele é maravilhoso gente eu tô amando esse produto meu cabelo tá muito bonito tá muito bem tratado liso como eu gosto brilhoso muito maleável né então assim eu tô amando esse produto eu tô achando divino eu comprei esse produto no site da notino que é uma loja online italiana é para quem quiser ele é maravilhoso porque ele entrega super rápido em dois dias os produtos estão chegando para mim são super corretos eles vão te avisando olha já empacotamos o produto olha já mandamos lá pro os correios a já saiu do correio olha amanhã entre hora tal e hora tal ele deve estar chegando aí para você então é ótimo porque você sabe exatamente a hora que o produto vai chegar e é super rápido eu compro sempre na notino e gosto muito então olha esse shampoo é fabuloso gente vocês têm que experimentar real real muito bom muito bom mesmo e outro produto que eu gosto muito para cabelo né é o dream coat da uol color uol né então é esse produto aqui ele já tá aqui embaixo eu sinto quando eu balanço né porque eu uso assim direto e ele é um produto que ele melhora o frizz tá eu não vou dizer que ele é absolutamente imbatível porque o meu cabelo é muito fininho muito frágil e nos dias úmidos quando chove quando neva quando o dia realmente está úmido ele não segura o frizz né não segure o meu cabelo tende a encolher ele tende a ondular e eu detesto mas em dias muito úmidos realmente o color uol não segura porém em dias normais como hoje que tá sol tá um dia bonito o clima não tá muito úmido ele faz o seu trabalho muito bem ele acaba com o frizz ele acaba com o frizz ele mantém o cabelo liso e o legal dele gente é que ele ajuda na hora da secagem eu não sei porque eu não sei o que que esse produto tem mas ele faz o cabelo secar super rápido super rápido eu já fiz a prova usando ele e não usando ele não usando ele demora muito mais a secar com o secador então ele é ótimo para você secar porque ele é protetor térmico você pode usar também a prancha e ele protege até 230 graus tá então é um produto que eu gosto demais e eu indico para vocês eu acho que ele vale o dinheiro que a gente paga por ele tá e outro produto que eu tô absolutamente apaixonada e eu acho que os dois juntos né junto com o shampoo da 3m e esse aqui que é o dark oil condicionador da sebastian eu comprei o mini né eu já fiz um vídeo onde eu apresentei ele pra vocês um vídeo aqui anterior e eu disse pra vocês porque que eu gosto de comprar mini eu gosto de comprar mini para experimentar pra ver se aquele produto realmente serve pra mim porque eu tô precisando e porque eu quero né então assim eu sempre gosto de comprar o mini antes é quando esse acabar eu vou comprar o full porque eu acho que eu acho que é um condicionador maravilhoso o cabelo assim derrete com ele você passa ele você sente o cabelo assim derretendo fica super maleável fica brilhoso ele realmente cuida e ele tem um cheirinho gente é um cheirinho delicioso demais demais o cabelo fica super perfumado durante dias né então assim eu lavei o cabelo com o shampoo da 3m 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 não sei bem como se fala e depois eu usei o condicionador da sebastian o dark oil e ele tem uma linha uma linha inteira do dark oil que é shampoo condicionador e creme né então eu acho que quando esse meu da 3m 3m acabar eu vou comprar o shampoo porque realmente é um produto excelente excelente amei 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 então vale cada centavinho agora vou passar pra maquiagem né então assim eu sou a boca das máscaras mascaras de cílios eu amo né é deixar os meus cílios bem grandes bem volumosos e eu separei aqui duas máscaras de cílios que eu acho que vale cada centavo elas são maravilhosas todas as duas todas as duas que é o climax extreme da nars e o medic estêncil da mac eles são maravilhosos maravilhosos deixam os cílios enormes longos volumosos né sobretudo esse aqui da mac gente ele tem umas fibras os cílios eu vou abrir aqui eu não sei se vai dar pra vocês verem né mas ele tem umas fibras no aplicador que quando você aplica ele sei lá ele parece que enche os cílios então deixa os cílios assim muito volumosos o danás também deixa esse esse efeito mas eu acho que ele assim mais do que dá volume ele alonga então os cílios ficam bem grandões mesmo parece asas de borboleta de tão grandes né então assim eu amo esses dois eu acho que eles são maravilhosos e eles valem cada centavinho tá bom outro produto que eu acho que vale cada centavo gente são os batons da máquina não tem comparação são batons maravilhosos eu tô usando esse aqui que é o violeta e ele é lindíssimo né ele lembra um pouco o heroine mas o heroine é mais pra roxo e esse daqui ele é meio pink meio roxo é uma mistura né olha só olha essa cor que linda né então assim na bala ele lembra muito o heroine nos lábios ele fica um pouco diferente né o heroine é mais roxinho mas eles são lindos eles são lindos tem qualidade tem durabilidade eu sou apaixonada pelos batons da mac inclusive tem uma linha nova aí que são os pinks né que inclusive a minha parceira Denise ela fez um vídeo mostrando vários pinks dessa coleção que ela comprou e eu fiquei assim pasma apaixonada porque eu não gosto muito de pink aceso aquele rosa acesa não curto muito eu gosto mais dos tons de pink que ela mostrou dessa nova coleção da mac então são batons maravilhosos gente eu adoro demais sou fã eu tenho uma coleção de batons da mac amo demais outro produto que eu acho que vale cada centavinho gente cada centavinho é esse produto aqui da babyline é um gloss tá é o lifter gloss e ele é incrível eu comprei esse daqui que é o transparente né com brilhinhos mas tem de várias cores então assim ele não é só um gloss ele dá cor sabe esse meu não esse meu é transparente ele não deixa a cor ele só deixa mesmo o efeito que depois eu vou passar para vocês verem mas ele tem de várias cores e os que tem cores eles deixam uma cor nos lábios né então é mais do que um gloss parece assim um batom mistura de batom com um gloss sabe meio híbrido e eu acho incrível o resultado que ele deixa nos lábios ele não é pegajoso não é aquele tipo de gloss pegajoso sabe é muito confortável e aí deixa eu pegar aqui o meu espelho porque senão não dá né minha gente botar aqui e eu amo 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 olha isso e olha que feito lindo gente eu adoro 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 esse produto aqui maravilhoso nota 11 mais do que 10 gosto demais 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 acho que vale cada centavinho ele nem é tão caro assim gente nem é tão caro e separei duas paletas de duas marcas que eu gosto muito são paletas muito versáteis de uma ótima qualidade as cores são muito pigmentadas fáceis de esfumar e eu acho que elas valem cada centavinho que é a rose quartz né da o da beauty essa paleta é incrível né é maravilhosa eu gosto da embalagem é uma embalagem legal de plástico mas um plástico resistente e olha isso né olha as cores maravilhosas dessa paleta dá para criar muitos looks com elas e são as minhas cores assim preferidas né cores neutras e tem essas tonalidades de marrom e tem essas tonalidades rosinhas aqui que eu curto demais eu gosto desses tons de rosa não gosto de rosa aceso e tem as maravilhosas super brilhosas é é que deixa um efeito assim incrível né e a qualidade é excelente excelente de verdade a gente vale vale cada centavinho e outra que eu gosto muito também e essa marca aqui eu acho que ela tem paletas de excelente qualidade que é tio é um face eu tenho duas paletinhas dessa marca outra é chocolate gold e essa daqui que eu curto bastante foi a última também gosto muito da embalagem é uma embalagem assim é não vou dizer que material é esse não sei tipo um ferro né e olha só ela tem um cheirinho de canela né que ela se chama cinnamon e a canela em inglês e também tem tudo a ver comigo gente olha as cores né muito usáveis muito pigmentadas as brilhosas são nossa incríveis muito lindas cintilantes chiques e esses são os tons que eu mais gosto mesmo esses e o da rose quartz assim tudo bem neutro entre o marrom o rosa né e tem esse roxinho aqui lindo e maravilhoso que eu também amo roxo né amo roxo vocês me acompanham sabem disso bom então assim é uma marca que eu acho de excelente qualidade para as sombras paletas tá bom então é isso gente esses são os produtinhos que eu acho que valem a pena porque valem a fama que tem né então esse aí são os meus produtos que valem que valem que eu paguei e eu acho que realmente paguei bem por eles agora que vocês já assistiram aqui o meu vídeo passem lá nos canais das minhas parceiras a senai mulheres que usam make e denise dede com você e eu sei tchau até a próxima fiquem com deus né né e e Obrigado.